Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja muito bem com você e com toda a sua família. O vídeo de hoje é mais um vídeo daqueles que a gente ama, é um vídeo de comprinhas. E hoje eu trouxe as peças que eu garimpei lá no Namoda Brechó. Vou deixar passando aqui o Instagram deles para vocês conhecerem as peças. Espero que você já se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, já curtiu o vídeo, já deixa o seu joinha que eu tenho certeza que você vai amar. As peças estão maravilhosas e se você, como eu, gosta desse tipo de vídeo, de comprinhas, dessa moda sustentável e consciente, então já se inscreve nesse canal que eu sempre dou muitas dicas aqui de como você comprar, de como você se vestir bem, gastando bem pouquinho. Então se inscreve no canal que você vai ter sempre dicas maravilhosas dessa moda sustentável e consciente, que eu amo, sou apaixonada, sou super adepta, mas sem mais conversas, sem mais delongas, vou mostrar as peças que eu garimpei no Namoda Brechó. Vou começar mostrando para vocês esse blazer, olha que blazer mais maravilhoso, gente. Olha que estiloso esse blazer. Ele tem um botãozinho aqui na frente e ele é um blazer bem fresquinho, é aquele blazer assim, para meia estação ou um blazer também para o verão. Ele é bem fresquinho, dá aquele up no nosso visual, então eu achei um super achado, paguei R$15,00. A peça que eu comprei lá foi essa camisa, gente, olha que camisa mais maravilhosa, né? Olha essa estampa. Eu já montei looks de trabalho com ela, fica chiquérrima, gente, chiquérrima o look. Olha que lindo. Vou postar ela no meu Instagram, o dia que eu fui trabalhar com ela, o look que eu montei com ela. Então, se você não me segue ainda no Instagram, eu vou deixar passando aqui para você me acompanhar por lá. Lá eu dou várias dicas de inspirações de looks do dia a dia, então assim, é bem legal, vou amar ver você lá, tá bom? Olha só que linda. A próxima peça que eu garimpei no Namoda Brechó foi esse vestidinho lindo. Olha que estampa mais maravilhosa, gente. Muito fofinho, uma graça. Olha a marca desse vestido, gente. É da Farm, isso mesmo. Sabe quanto que eu paguei nesse vestidinho lá? R$5,00. Isso mesmo, Farm por R$5,00. Só em Brechó, né, gente? Só essa moda sustentável e consciente que a gente ama, né? A próxima peça que eu garimpei lá foi essa bolsa. Ela é de couro aqui, ó. E ela é super levinha. É uma baguete, ainda tá super em alta. Ó, ela tem um bom espaço dentro. O giper aqui, aqui é de couro também, ó. A gente paguei apenas R$13,00. Achei um super achado. Ela tem um detalhezinho aqui, ó. Bem legal, ó. Toda em couro, ó. Linda, linda, né? Gente, olha, eu amo visitar Brechó. Eu amo comprar no Brechó. E agora, como a gente não tá podendo ir muito nos Brechós. Eu nem tô garimpando muito aí nos Brechós. Tem umas meninas me chamando. Eu vou sim, tá, meninas? Eu vou visitar o seu Brechó. Pode deixar. Mas vamos esperar um pouquinho passar mais a pandemia. Dar mais uma calmada, né? Eu creio que com essa chegada da vacina, a gente vai tá todo mundo vacinado aqui uns dias. Eu creio, eu creio que vamos. Tá todo mundo vacinado daqui uns meses, né? E aí eu vou voltar a visitar os Brechó. Trazer aqui pra vocês os endereços de Brechós por todo o Brasil. Porque não dá pra ficar sem trabalhar também. Mas temos que tomar cuidado. Sempre, se precisarmos sair ou ir buscar a sua peça no Brechó, vá de máscara, muito álcool gel. Dá vontade de chegar aí das meninas do Brechó, abraçar, beijar elas. Mas ainda não dá. Vamos esperar mais um pouquinho. Daqui uns dias a gente vai poder se abraçar, beijar. A próxima peça que eu garimpei é essa bolsa de couro. Linda, né? Gente, eu amei. Amei. Olha que linda. Ó, ela tem uma abertura aqui. Um espaço maravilhoso. É o tamanho de bolsa que eu gosto de usar. Ela tem uns detalhes aqui, ó, de liosa, assim, bem legal. Mas é couro mesmo, gente. Olha só que linda. E essa cor? Maravilhosa, né? Ah, eu amei. Achei um super achado. E sabe quanto eu paguei nessa bolsa, gente? R$8,00. R$8,00. Então, nos brechós, a gente consegue encontrar peças maravilhosas por um preço bem acessível. Consegue se vestir muito bem, gastando bem pouquinho. E a gente ainda colabora com o nosso planeta, evitando que essas peças sejam descartadas no meio ambiente. Praticando aí o reuso. Então, gente, eu sou muito fã, muito fã mesmo. Você é fã também dessa moda sustentável e consciente? Me coloca aí o que você acha. Quais são as vantagens de comprar no brechó? Na sua opinião, quais são as vantagens? Foram as peças que eu comprei lá na moda brechó. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Porque eu amo interagir com vocês. Um beijo, quem com Deus e até o próximo vídeo.